Traçar todas as metas a mão livre sem medo que saia torto o futuro pra me sentir maduro e o oposto de morto, muito disposto a me esquivar de dalilas e de todas as almas impuras que o tempo não destila, buscar algum calor humano em meio a essa guerra fria, dividida em batalhas chamadas de dia, enquanto um refudia e o outro ri do seu fracasso, aprendo a ter o gato e três de pó sem fazer maço, montar todas as festas que o tempo me prega, mudar da água pro vinho e construir minha adega, pra conquistar espaço na esfera, sem ferir o coração porque ele não se regenera, quem hoje impera teve um passado perfeito, soube usar as qualidades, buscar os defeitos Vim de lá, vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber, se beber Qualquer um, no enredo da graça, nós somos cachaça pra se beber, se beber Lá do sul, eu frequento Ipanema, assistendo a cachaça pra se beber, se beber No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho